Vamos lá então pro nosso primeiro ranqueado com o Mimikyu, mano E vai ter que ser lane, né? Porque disputaram o Jaguar comigo e eu não vou poder ir na Jaguar Ainda bem que no Rádio eu só jogo com... Entendi, mano Faz sentido Mano, ainda tô com minha build de crítico aqui, mano Scope, Razor, Emblema com 6% crítico e Rapid Fire Skaff, tu ligado? Tá um... Deve dar bonzinho Mano, quando ele dá o arranhão com o Anjo do Asgarrado, ele fica invencível Eu nunca tinha parado pra prestar atenção nisso Presto atenção agora, literalmente Se você tivesse vindo assim 10 segundinhos mais cedo A gente levava com uma facilidade assim, até que boa Se tivesse 10 segundos mais cedo, seria, tipo, potencial Mas não parece que ele tá invencível Apareceu em cima da cabeça, um iconezinho, tipo, invencível Por isso que eu perguntei se ele ficava invencível durante a execução Ó, agora não apareceu não Jogo duro? Não, garra sombria A gente tá ficando maluco, panda? É possível Ah, eu acho que foi o Disguise, pô Acho que o Disguise que ativou Ó lá, o Disguise ativou, eu fiquei invencível Ah Ah, não deu É a passiva dele, é o Disguise Eu tô há um mês sem jogar a Unite, né? Quase um mês, quase um mês Então, né? Dá nisso E aí, Aguinha, tudo bom, mano? Bom dia Diego Split com os Brawda, né? Claro, splitada Já que o meu Diego só sabe como funciona o top Deixa eu dar uma splitada aqui Splitada monstro Ah, vai pra onde? Ah, não vai não, meu anjo Bom dia, Aguinha, tudo bom? Vocês matavam o Pupi? É, mano, matava, mas não matou Paciência, né? Vida que segue Como a gente pode matar aqui agora também Mas não vai matar, né? Olha o Disguise Olha o Disguise Bom, até o final, filhão Quase matou os três, mano Um pouquinho mais de Life Steel ali seria God Tudo de cinema Tem algum mod aí pra dar um Shuroutas na Aguinha, mano? Mano, eu tô vendo a galera postar toda hora esse negócio no Discord, né? Absoluto cinema, velho Eu não sei de onde surgiu esse meme Porque, se eu não me engano, o meme que eles estão usando é alguém do futebol Não sei por quê Me dá mod que eu faço? É, eu prefiro continuar sem mod Papo eleto Tá fazendo seu corno do saque? É, mano, um corno é que conhece outro É o que um corno é de livro É, mano, tem nenhum é o negócio Tem um Pupitar ali Não vai dar certo isso aqui, não, velho O Mewtwo que tava do meu lado foi embora Deixa eu fazer o reset ali mesmo É a minha vida que segue Tô gostando do Mewtwo O Mewtwo é da hora, cara O Mewtwo é bem da hora Vamos ver que o Mewtwo é outro Não é só um hoje novo, não É, mano Pro reaparecer Só se eu jogando New Night Já vi A gente veio pra criação de conteúdo, né? Isso, mano Isso, mano Vai fugir sim Pra deixar, meu patrão É, família Na verdade, porque Vem eu lhe dizer boas novas Ha! O Drey foi promovido a cliente E nem começou a trabalhar Essa é a boa nova, né? Começou a trabalhar hoje? Se não foi isso Eu nem comemoro Se não foi isso Eu nem comemoro Já vou logo dizendo Contratado no caso? Não Promovido a cliente, né? Promovido a cliente É a melhor opção do mundo, né? Por sinal, mano Não é querendo perturbar, não Dá um churote na agulha Ó Vou começar sexta-feira Ah, tá perto, mano Tá bem perto Ah Qual horário? Vai atrapalhar teu curso? Otário 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 Agora morri Agora mamei Agora mamei Agora mamei Você cortou o cabelinho, panda? Cortei Mas tem um tempinho já Desci até 21 E a lá, mano Agora o Drenói do turno da noite, velho Então não vai Se ver que o Drenói está forte, né? É, mais ou menos Mais ou menos Minha build de crítico está boa Mas não está 100% Mano, desse Drenói está em Nárnia Desse Drenói está em Nárnia Pô, mas que bom que você foi contratada, velho CLT agora, mano CNPJ, mano Falta 7 dias? Pois é Enquanto isso eu vou me Me ficando feliz lá com o Blitz do Do LoL PC, né? É o que dá pra fazer por enquanto Vai pra onde? Vai pra onde, meu anjo? Droga Não acertei Não acertei Que droga Com direito a custo também? Qual custo que você vai tomar, Adri? Você me falou que tinha direito a custo Mas você não me falou qual era o custo É porque, tipo, nem sei o que você vai trabalhar, né? Grande CNPJ Não sei Só sei que tem um custo dentro da área Qual o trampo? Droga, ele não está mais no local que eu queria É meu caso É meu caso Vai pra onde? Eles estão na área de reposição Casa e estocagem, né? É melhor que estoque sim Você não vai ter que lidar com cliente chato Bem melhor Pô, achei... Tendência Meu menino aqui, velho Pelo menos matei um Pelo menos levei o meu Né? Pelo menos levei o de muar Concordemos, né? Mas, pô, estocagem é de boa, mano Você trabalha lá no fundo Recebe nos fundos, né? Coisa boa Trabalhar a estocagem é da hora, pô Trabalhar a estocagem é da hora Deixa eu pegar isso aqui Dale Que anão possível sempre aparece Pois é, mano Achei tendência Devo dizer Achei tendência Fight final Meu time não participa Raikwaza quase morto Meu time Narnia Boa Finalmente o Leafman aí Acordou pra vida Mais o resto do time Mais o amigo Meu amigo Charles Bronson O resto do time Eu vou te contar Tá de parabéns, mano Ah, como é que tu pontuou, filha da senhora honrada? Ah, mentira, jogo Mentira, jogo Não, mentiu Mentiu, mentiu Esse jogo mentiu pra caralho Esse jogo mentiu e não foi pouco, tá? Esse jogo mentiu E não foi pouco Vou buscar minha farda hoje Dale, mano Começa a juntar teu dinheirinho Fazer aquele pé de meia gostoso Eu acho que a gente ganhou, né? Acho que a gente ganhou, né? Eu acho Talvez Não sei Mano, eu esqueci Como o United É meio estranho as partidas Eu tinha esquecido Como o United É meio estranho as partidas Ah, pra comprar o telefone Passa, passa Passa, sim Passa, sim Eu tinha esquecido Como o United É meio estranho As partidas Tem 4k Top damage da partida Top damage da partida É isso Ai, meu Deus do céu, cara